Olá, meu nome é Danusa e hoje eu vim fazer uma sugestão de um livro muito requisitado aqui na biblioteca que é sobre psicologia e superação. Olá, meu nome é Danusa, eu sou psicóloga e vim participar de mais um na biblioteca. Minha sugestão de leitura é o livro Em Busca de Sentido, que me marcou muito porque me ajudou muito em questões pessoais e profissionais em relação ao sentido de vida. O autor desse livro é Victor Emil Frankl, da Sede Viena, judeu, ele era psiquiatra e neurologista, que relata a sua experiência nos campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. Ele também apresenta de forma prática, simples e acessível a logoterapia, que é uma abordagem psicológica que tem como foco principal o sentido de vida. Portanto, é uma leitura não só para profissionais de saúde, mas principalmente para o público em geral. O livro foi escrito apenas nove dias após o término da Segunda Guerra Mundial, quando ele foi liberto em 1945. Frankl se refere a sua experiência de mais de três anos no campo de concentração como um laboratório existencial. Suas emoções e reflexões de fatos e acontecimentos internos e externos, suas angústias e sofrimentos e a luta pela sobrevivência. Importante destacar alguns pontos do livro que chamam a atenção como a decisão dele em permanecer em Viena, mesmo tendo a chance de fugir. Mesmo perdendo quase tudo, sofrendo fome, frio, toda a brutalidade humana e com medo constante de sua exterminação final, ele ainda mantinha o desejo de viver. Também demonstra que é possível, mesmo sendo um prisioneiro, a capacidade de escolha, de agir perante o inevitável conforme a sua liberdade interior. Ele pontua questões como liberdade e responsabilidade, escolhas e renúncias, autodistanciamento, a importância do bom humor, do ajudar o próximo, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida, da espiritualidade, da autotranscendência e, por fim, a possibilidade de sofrer com dignidade. Tem uma frase muito linda dele que diz mais ou menos assim, que todo sofrimento, quando encontra o sentido, deixa de ser sofrimento. E a essência da logoterapia é essa. Mesmo diante de um sofrimento inevitável, ainda assim é possível encontrar sentido de vida. Frankl foi liberto aos 40 anos de idade e faleceu aos 92 anos em 1997. Ele dedicou, portanto, 52 anos de estudos, demonstrando que não importam as circunstâncias da nossa vida, podemos mudar nossas histórias e nos responsabilizarmos por nossas escolhas. Recomendo sinceramente esse livro, porque é uma obra-prima que focaliza os mais profundos problemas humanos. Muito obrigada, foi um prazer participar de mais um Na Biblioteca. Legenda Adriana Zanotto